Deixa o seu Milton ficar um pouquinho com nós aqui Xandão, meu amigo, é frio e calculista, o que eu falo pra ele? Derrama a sopa quente no rabo dele Pra ver se ele não vai ficar... Quentinho, quentinho! É isso, pelo amor de Deus, vai cair, vai ter esse negócio Eu não consigo, Milton, então por favor, aproveite Porque olha só, vamos começar nas comemorações dos 25 anos da Globo Você foi o padrinho de uma galera que era a prata da casa Com direito a uma homenagem bem especial Vamos ver? Começou! O vídeo é um show de Milton Gonçalves Os caras estão me tirando A essa altura ficou aquele climão no ar E dali até o final foi uma patada atrás da outra Olha que bonitinho a caneca, agora que eu tô vendo, gente Olha a caneca que fizeram pro seu... pro Milton aqui, ó Olha que bonitinho Mas dá pra ele tomar água, tá vendo? É mesmo, é uma rede de sede Beber água, claro Na Guerra dos Americanos, não sei o que é? Então todos eles são enguinchados, não é salto livre Entendi, você pula e já abre A partir do momento que você sai da aeronave... Não, quem pula é sapo, a gente salta Tomar não, beber A senhora não pode beber, cara Não, não posso beber, não Só posso tomar Pokémon GO Tem gente que gosta, tem gente que não gosta muito E tem gente que sente ódio Esse é o Faustão E hoje os caras não fazem coisa nenhuma Hoje os caras vêm de madrugada fazer amor Como nos nossos velhos tempos Não, os caras vão correr atrás de Pokémon De Pokémon, Fausto Porra, vai que o meu filho vai ter de assalto E vai ter... Vocês vão ver essa p*** Porra, e aí, galera? Não tá errado não, né? Carotão, e aí? Tá cheio de chavecar uma mulher? Não, eu vou atrás de Pokémon P*** Pikamon Eu vou lhe pegar, Pikamon? Já nesse dia a banda fez uma parada brusca na música E o Faustola, claro Ficou pia da vida Vou assistir, ô Mafio É lá A música, não é? Vocês vão fazer ao vivo aqui? É, mas eles vão abaixar Tem que abaixar Você fez P*** Mas como é que vai conseguir dançar assim? Vocês querem fazer uma vídeo cacetada com elas? Não é? Vai diminuindo o som Como no Flávio Cavalcante na década de 60 Não tem ensaio Nosso já é Chanda, eu estou no segundo dia de academia E ainda não ouvi resultados Tô começando a achar que é fraude Irmão Nem no milésimo dia Você vai sentir diferença, tá? Então, não desanima ainda não Deixa pra mais pra frente Até você começar a evoluir essa carcassinha sua aí Você vai desanimar muito ainda Eu falava pra vocês assim No churrascão de domingo Você é do time carne mal passada, sangrando Ou carne bem passada, aquela esturricada Eu particularmente gosto de mal passada Mas pelo visto a Claudete Troiano É aquela tia que se enfesa no churrasco Arruma a briga só por conta do ponto da carne Olha que churrascão gostoso Os veganos ficam loucos, hein? Picanha na chapa é bom pra cacete Puta que pariu Como esses Esses bifes aí sozinhos E aí a gente tem Ó, beleza Isso aqui Isso aqui é proteína Meu músculo adora essa merda Aqui a gente põe a manteiga Ela vai derretendo E você tem a carne Eu não gosto de Caralho, Xandão A cada dia que passa Seu deltóide tá exalando Mais energia Nós vamos encerrar o programa Eu vou comer o arroz Por enquanto Tá bom É, sério Eu posso comer a carne? Não Não Ai Mas a gente vai conseguir comer isso? Olha aí, rainha desse canal É claro Na Maria Que por conta de uma falta de retorno no som Perdeu a cabeça e soltou até palavrão Cadê o som do estúdio, caralho? Que porra é essa, velho? Complicou Já nesse outro dia Depois que percebeu Que não podia sair do estúdio Soltou Essa mãe aqui é lixa, hein? Tô pra cima da produção Claro que pode Não abre Você quer demissão? Tá demissionário? Não Abre aí Ele tá cuidando do seu bem-estar Abre William, eu tô falando sério Eu peço pra te mandar embora Que isso, Ana Maria? É claro que vai Vamos não Abre aí, rapaz Vamos Não, olha Ah, mas que coisa Eu vou lá dar naquele guarda lá Abre aí Que... Como assim? O quê? Como? Vai dar em quem que você vai dar, ô, véia? Cara, ô, The Wall Você não aguenta nem mais parar em pé, ô Abre aí, William Tomar no seu Ana Maria Braga Abre essa porcaria Onde você ia falar que ele andou não sei aonde O que aconteceu? Você não tá ouvindo? Você vai escutar um tapa aí, ó Resolve esse problema de audição tranquilamente Abre aí, William Abre aí Vamos, 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 vamos Tá, Maria Mas que coisa Imagina você falando aqui E outra pessoa tazanando a sua orelha Esse é o ponto eletrônico Ô, louco Mas o que que fizeram com essa mulher? O terror de que Vegana? Faz programa ao vivo Isso incomoda Isso incomoda muita gente Mas nós vamos continuar Entendeu? E você para de ficar falando na minha cabeça Que você tá enchendo o saco com isso aqui Eu não aguento Eu vou quebrar isso daqui Eu vou quebrar essa... Que é isso, meu filho? Eu vou quebrar isso daqui Eu vou quebrar isso daqui Eu vou quebrar isso daqui Para de falar no meu ouvido Para de falar na hora que eu falo Eu tenho que falar O tanto que o povo merece ser defendido Cala a boca! Todo mundo conhece as pegadinhas do Telegrama Legal A maioria dos famosos leva na boa Mas o Thiago, lá da dupla Hugo e Thiago Não gostou nem um pouco do ator Olha a dupla, hein? Olha esses caras Fazia de rapper E desmereceu o trabalho deles E aí, meu amigo? Rolou até a chapuletada na orelha Se fosse assim Estou te falando Seria fácil, né? Chegar Eu dar o dinheiro lá para ele pegar Você tem uma menina Espera aí Quebrada com uma cara Você não falaria assim comigo Dois minutos Mas por quê? Olha o que vai acontecer Não é possível Olha o Beto O Beto tomou, hein? O Beto tomou, hein? Espera com a imprensa local Até que de repente Bom, nesse exato momento Como vocês acabaram de ver ali Infelizmente, né? Os artistas são assim Espaço que a gente fica aqui Esperando para ser entrevistado Até pegar fila Como fã A gente fica Viu? Aí a gente está aqui Só tem um que lamentar Eu gostaria disso Esperando vocês Para falar com a imprensa De Serra Talhada Falei com algumas pessoas Aqui no final Normalmente Quando eu termino o show Termino suada, cansada Vou direto para o carro Houve algum problema Com a produção Daqui do show Que não combinou com vocês O horário Então eu pedi a gentileza De dar um abraço Na pessoal da imprensa Mas não fazer a gravação Mas eles pediram Um beijo Para Serra Talhada Muito obrigada pelo show Viu? Tudo de bom Não é justo Vocês não serem corretos comigo Não foi mesmo Não, eu só queria Eu só queria te entrevistar Então não brigue comigo Porque não dá certo Eu só queria te entrevistar Eu sou uma pessoa Extremamente ética Correta Gentil Humana E o erro Não foi nosso Não, tudo bem Eu só queria te entrevistar Daniel Mas não pode jogar Um palco meu Mas você é sempre Mais algum famoso Que perdeu as estribeiras Na TV Ah, você está quase Perdendo as pregas Do Toba também Né, ô Noji Tomar no rabo também Vai Ah, tudo pra puta Que pariu Tô 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 Tô